O Papa Francisco celebrou a missa do Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa, e rezou o Ângelus na presença de um reduzido número de fiéis, convidados à Basílica de São Pedro no Vaticano. É a segunda vez que a Semana Santa precisa ser celebrada de forma reduzida e sob o contexto da pandemia. O pontífice lamentou que nesse ano a crise econômica esteja ainda mais aguda, e por isso tantas pessoas estejam em dificuldade durante o que chamou de uma situação histórica e social, que envolve problemas de caráter físico, psicológico e, sobretudo, espiritual, afirmou. Sua mensagem pedia compaixão e solidariedade com pessoas em situação dramática. Francisco também pediu orações a todas as vítimas de violência, especialmente as vítimas do atentado cometido ainda esta manhã na Indonésia, diante da Catedral de Makassar. A tradicional procissão dos fiéis com ramos de oliveira foi cancelada para cumprir as normas sanitárias, e Francisco prestou as bênçãos à distância do altar.